Outra dica muito importante, mano. A parte mais quente deixa para o final, beleza? Como assim, Monte Cristo? Por exemplo, aqui, até esse momento aqui, até o cara ouviu isso aqui. Ele ouviu essa introdução. Tipo, essa introdução está meio que mais fria, caracterizando em nível de energia que ela causa. Ela é muito mais fria que um drop desse. Então faz sentido você colocar esse drop depois dessa introdução. Qual que é a ordem? Itens frios. Você introduz com itens frios e depois você coloca itens mais quentes, sons mais quentes, que causam mais emoção. Então, teoricamente, e traduzindo aqui, primeiro você coloca sons, loops, que causem menos emoções, para depois você colocar algo com emoção lá em cima, tá ligado? Porque isso cria um contraste no beat. Se o beat não tiver contraste, não fica interessante. A mesma coisa aqui é uma pintura de uma cor só. Não tem como você diferenciar, vai ser só uma cor, tá ligado? E aí? Tem que ter outras cores para você começar a criar uma coisa interessante. Então é basicamente isso. Aqui é como se fosse uma cor diferente dessa, tipo, aqui é branco, bota preto aqui, ou então preto aqui, branco aqui, enfim. Meio que para causar um contraste, né? Enfim, falando mais de visualização, de visão, né? Mas enfim, é a mesma coisa, tá ligado? E aí aqui eu estou esfriando, só que, tipo, aqui eu esfriei, só que não adianta eu colocar a mesma coisa, repetir exatamente a mesma coisa aqui, porque se você repetir a mesma coisa aqui, mesmo que ela for quente aqui, aqui talvez ela não seja tão quente assim, tá ligado? Já reparou que quando você come uma comida pela primeira vez, tipo, na primeira vez que você experimenta aquela comida boa assim, você fica tipo, caramba, mano, muito gostoso isso aqui, essa comida, esse macarrão aqui tá muito bom e tal. Só que quando você vai comer de novo esse macarrão, uns dias depois, mesmo que se for, mesmo é receita, mano, tudo igual. Você não vai achar tão bom, porque você já experimentou aquilo, então você quer algo diferente, tá ligado? Seu cérebro, ele se impressiona mais com coisas novas, lógico, você tem que achar bom pra você se impressionar, né? Mas se for bom e for novo, mano, muito bom, tá ligado? Muito legal. Então o que eu fiz aqui? Eu alterei a primeira parte, tornando assim, essa parte aqui é a mais quente, esse drop aqui, ele é mais quente do que esse daqui, tá ligado? Então essa estrutura, ela funciona muito bem e prende muito o ouvinte, justamente por esse fato, por não estar repetindo a mesma macarronada sempre, tá ligado? Então essa é uma dica que eu deixo pra vocês. Tchau, 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 tchau.